Vá e voltado Vá e voltado Uma vez mais cheia de mulher De mulher Quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher Quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher De mulher Quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher Vá e voltado Vá e voltado Pronto 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 Manda soltar elas, soltar a mulherada na festa E é nóis que dá elas, que dá elas Posta lá em paz, tudo isso, tudo isso, tudo isso E é isso, tudo isso, tudo isso Well, you know I'll always love you When we touch, I get so much room to move That's all I need, that's all I ask for Room to breathe, room to move That's all I need, that's all I ask for Give it to me, room to move That's all I need, that's all I ask for Room to breathe, room to move Baile lotado, uma festa cheia de mulher Festa cheia de mulher